Saudação inicial, Frei. Fui superintendente do INCRA três anos e dois meses e, hoje, sou secretário de agricultura familiar e desenvolvimento estudiário na Paraíba. Não pedi emprego a sua ajuda, ele me comprou, ele me aceitou, ele me aceitou, ele me aceitou, ele me aceitou, ele me aceitou. Foi um ano, foi um ano, foi um ano, foi um ano bom. E hoje, eu sou sempre do PT, continuo no PT e, hoje, eu tento ajudar, ajudar. E estou vindo aqui porque é uma candidatura de duas mulheres e essas duas candidaturas, elas têm muita condição de fazer com que este município, ele tenha mais dignidade do seu povo. Porque João Azevedo, hoje, ainda ontem teve o ministro, o El Tobias, lá aqui em João Pessoa, fazendo N benefícios para a população da Paraíba e João Azevedo, hoje é unido com Lula. . . . . veio aqui há poucos dias, trouxe um pouco de água, e vai chegar, vai passar por um canal, e vai passar por um canal, e vai chegar lá, vai ter que ir, e a gente está aí, e a eleição, infelizmente, muitas vezes, vem cá, companheiros, pessoal, a reunião, vem para a reunião, meu povo, novidade para a agricultura familiar, meu povo, são daqui mesmo, todo mundo daqui, então seja bem-vindo, boa tarde, boa tarde, estou colocando aqui, hoje, a eleição, a eleição a nível nacional, ela tem uma importância muito grande, muito grande porquê? porque nós temos um presidente, eleito pela população brasileira, e esse presidente, é um presidente aonde, quer bem o povo, quer bem o povo, porque ser político e não querer bem o povo, não pode haver desgraça maior, a gente tem que ter lado, seja pobre, seja melhor de vida, precisa ter lado, e ter lado é ajudar aqueles que melhor podem nos representar, isso é a Câmara de Vereadores, é a Prefeitura, e essa aliança aqui em Areia, é o PSB e o PT, dois partidos aliados, dois partidos aliados, aonde, aqui nós temos o nosso velho governador, e em Brasília, o presidente Lula, então votar, e aí vem outra coisa que eu acho que é importante, que foi colocado e que eu ia colocar, votar em duas mulheres, porquê? as mulheres tem muito mais sensibilidade, do que nós homens, bem, e aonde as mulheres elas atuam, elas atuam com muita dignidade, com muita dignidade, então nós precisamos experimentar, experimentar mesmo, vamos eleger...